Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos? Então corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, aquele like maroto, aquele like esperto para mim, para ajudar na divulgação do vídeo, gente. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, arroba mamachultze, segue meu brechó também, arroba mamachopbrechó e fique por dentro de tudo. Toda vez que eu posto vídeo, eu coloco lá, então vão lá e me sigam. O vídeo de hoje, gente, é muito, muito, muito legal. Ele é uma sugestão de uma inscrita, eu não lembro quem que sugeriu, mas eu lembro que foi uma sugestão que aconteceu dentro de uma live. Me sugeriram assim, Márcia, por que você não mostra as peças que você mais gosta de brechó, que você comprou no brechó? Então hoje eu trouxe as minhas 10 peças que eu mais gosto, ou talvez que eu mais use, eu acho que tem um pouco de... Algumas talvez já tenham aparecido aqui no canal anteriormente, mas eu vou trazer de novo porque eu estou fazendo um novo vídeo das minhas peças preferidas, combinado? Então bora lá para a primeira peça, eu estou com ela já, porque eu sou dessas. Eu já coloquei a camisa, gente, é uma camisa preta, tá? Ela tem uns detalhes, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco. É tipo umas pedrarias aplicadas, só desse lado aqui, aqui embaixo, ó, aqui na lateral, aqui embaixo. Essa camisa do Espaço Fashion, eu uso sempre ela como um camisão mesmo, gente. Eu vou colocar aí a foto para vocês. E eu gosto de usar ela assim, mas ela é uma peça que eu comprei num brechó, num brechó não, eu comprei num bazar para a minha loja, mas eu me apaixonei por ela, porque eu gosto muito dessas peças com esse caimento, com essa pegada assim, meio camisão. Minha segunda peça queridinha de brechó, é uma bolsa que eu ganhei na verdade, eu não comprei. Eu gravei lá no Madame Constance e eu ganhei de presente da dona do brechó, que é uma bolsa que eu ia comprar, tá, gente? Aí eu perguntei o preço, ela falou, ah, eu vou te dar de presente. É uma bolsa de couro, gente, eu não sei se no vídeo vai dar para ver tão bem. Ela é de couro e aí ela é toda cheia de pedras, estão vendo? Tipo uns vitrilhos, enfim. É uma bolsa linda, dourada, bem discretinha, que nem eu, gente. Olha só. Só dá ela. Olha só que linda, gente. Ela está vazia e por isso que está com esse efeito assim estranho, meio murchinha. Mas, gente, essa bolsa é maravilhosa. Ela custava R$40,00, tá, gente? Lá no Madame Constance, onde eu gravei, tem vídeo aqui no canal, para quem não viu. E ela custava R$40,00, mas eu ganhei de presente mesmo, ela me deu. Então, minha terceira peça de achadinho de brechó, uma peça de inverno, linda. É um casaco que eu já comprei tem um tempo, eu comprei ele num bazar. Eu não lembro, essa camisa aqui eu não lembro o preço, tá, gente? Já faz muito tempo que eu tenho. A bolsa era R$40,00, agora, esse casaco, eu não lembro, gente. Ele é um casaco preto, bem basiquinho, eu vou vestir para vocês verem, tá? Ele é bem basiquinho e, gente, eu amo muito, 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 eu uso pra caramba. Inclusive, eu vou mostrar ele com o look que eu estou, que ele vai ficar super bonito. Deixa eu mostrar aqui de perto. Tá vendo que ele tem uns... como é que é a trama, gente? Eu coloquei o casaco, aliás, ele ficou lindo com o look que eu estou, eu vou mostrar aqui. Vou abaixar. E olha só que lindo, eu estou com uma calça com escarpão, que, inclusive, é a quarta peça do achadinho de brechó que eu amo. Olha só que lindo, gente. Não sei, eu vou tirar ele do pé pra vocês verem, tá? Esse look, inclusive, é lindo, né, esse look que eu estou com essa boina. Agora eu sou a rainha da boina, gente, eu não tiro mais a boina da cabeça, vocês já perceberam. Esse é o nosso quarto item, é quarto, gente? Vamos pensar, foi a bolsa, a blusa, é. O nosso quarto item que eu amo, que eu comprei, esse aqui eu comprei e eu não lembro onde. Não sei se foi no bazar, se foi no brechó, se foi no enjoel, enfim. Também não lembro o preço, gente. Eu acho que no outro vídeo de brechó eu até falo. Eu comprei esse escarpão da Arezzo, gente. Eu uso pra caramba, vocês viram que eu estou com ele no pé, inclusive. Eu uso muito. Ele não parece, mas ele é mega confortável. Eu acho ele super diferente. Ele até acho que já perdeu umas taxas, ó, já perdeu umas pedrinhas aqui. Mas eu uso muito, muito, muito. Eu vou mostrar ele aqui como fica no meu pé, tá? Olha, gente, como ele fica no meu pé, ele é transparente aqui do lado. Ele é super bonito, gente. Olha só que lindo, olha atrás. Estão vendo que lindo? Eu amo esse sapato, gente. E ao contrário do que parece, ele é até confortável, hein, gente? Veram o que eu vou mostrar? Ah, tem um outro item. Esse eu não vou vestir agora, gente, porque senão é o maior trampo pra vestir. Mas eu vou colocar a foto minha com ele. É um body todo de renda que eu comprei. Eu chamo de Bazar dos Ricos, tá? Mas eu não sei o nome desse bazar. É um bazar lá em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, que só tem peça de marca. As coisas não são tão baratas como esses bazares que a gente tá acostumado, de 3, 2 reais. Lá é tudo 50, 20, 30. Tem coisas até de 100 reais. Mas tudo coisas, digamos assim, muito maravilhosas. Que é o caso desse body aqui. Ele é um body de renda. Eu adoro body. Eu já falei pra vocês, né? Ele é todo de renda. Ele tem um forro, cor da pele, por baixo. Ele não é nem de marca esse. É o Nick Chic. Não é nenhuma marca, assim, muito conhecida. Ele é um body ombro a ombro de renda. Ele é muito bonito. Eu vou postar a foto aí pra vocês verem. A manga é toda rendada, tá vendo? Ele é lindo, gente. Ele foi 30 reais. Mas é muito bonito, gente. Mas esse estachadinho eu mostrei no tour do meu armário. É uma blusa que eu amo. Uma camisa que eu amo. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Olha, ela tá no cabide, gente. Eu não uso tanto. Mas é uma blusa bem vintage. Ela é bem vozinha. Eu vou colocar essa aqui pra vocês verem. Ela é muito bonitinha. Olha a manga, gente. Eu mostrei pra vocês quando eu mostrei meu armário. Olha, gente. Como ela fica no corpo. Eu acho que ela fica com um ombro tão bonito, gente. Vocês não acham? Vocês acham? É bem vó, né? É que eu tô com chapéu também. Mas, ó, se a gente tirar o chapéu, o chapéu dá um ar mais. É como dar uma modernizada na roupa. O chapéu tava envelhecendo um pouco a peça. Porque ele já é uma boina. Já é uma coisa assim mais velha também. Aí você põe, ó. Faz um rabo bem alto. Aí desfia ele assim, ó. Já deu uma outra cara. Vocês não acham? Aí usa a peça mais assim soltinha. Pode jogar aqui também um colete. Se sentir melhor. E, ó, eu já mostro uma outra... Um outro achadinho de brechó. Que também, ó, quebra um pouco, ó. Uma bolsa de pelinho. Também é um achadinho de brechó. Eu também comprei lá na Meire. E aí, olha só que linda. Essa eu comprei. Essa eu não ganhei. Ó, já tira um pouquinho a cara de séria da camisa. Ó, jogou uma bolsa mais moderna. Eu tô com uma legging super brilhante. Super atual. Com escarpão. E aí tira aquela cara de roupa de vó. Bom, gente. Vou até aproveitar aqui o lookzinho que eu montei. Pra mostrar a bolsa pra vocês direito, ó. Essa bolsinha. É a bolsinha do Poodle. Ela é uma bolsa super bonitinha. Eu comprei lá no Madame Constanza também. No dia que eu gravei. Eu achei super bonitinha, ó. De alcinha. Eu já mostrei pra vocês como ela fica. Olha só como ela fica. Super lindinha, gente. Que é caidinha assim, ó. Eu confesso que eu ainda não usei muito. Ela é a... Daqui dessas coisas... Ela é a capa. São as três coisas lá do Madame Constanza. Que são as peças mais novas. Então, ainda não tive a oportunidade de usar. Mas com certeza eu vou usar muito. Porque eu amo. A única coisa que eu não cabe é minha carteira aqui dentro. Mas ela é muito bonitinha. Ela foi 35 reais, tá, gente? Mais um item achadinho de brechó que eu amo. Que eu uso muito. É um blazer branco que eu comprei, ó. Já faz há muito tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um blazer branco oversized. Lembra que eu mostrei na higienização? Que eu estraguei vários blazers na hora da lavagem. Esse foi um. O forro dele tá rasgado. Por isso que ele não foi colocado à venda. E acabou que eu fiquei com ele. Em função disso. Ele foi comprado pra vender. Ia ser vendido. Eu não ia ficar. Porque eu já tenho o blazer branco. Mas no final eu fiquei com ele, gente. Valeu super a pena. Porque tá aí uma peça que eu uso. Olha, gente. Como ele fica. Ele é mais compridinho. Ele tampa até meu bumbum. Eu vou postar a foto aqui do lado. De como ele fica no corpo. De corpo inteiro. E eu uso pra caramba esse blazer. Eu uso muito mesmo. Mais um super achadinho de brechó. Que eu já mostrei ela por aqui. Que é a minha bota maravilhosa da Schultz. Que eu não tiro do pé, gente. Essa eu não vou mostrar no pé, gente. Porque eu já tô com outro sapato. Dá mó trampo pra mostrar. Mas é uma bota bem linda da Schultz. Que eu comprei. Não enjoei. Se eu não me engano. Acho que foi no enjoei essa. E eu fiquei lá mendigando o preço com a moça. Eu acho que ela foi R$80. Eu não tô lembrada. Agora o seu R$80 foi R$100. Ela não foi das mais baratas. Mas ela era bem mais cara. E tá suja aqui de terra. Mas eu fiquei mendigando bastante o preço dela. E, gente, essa bota é muito linda. É muito linda. Eu amo. Eu uso pra caramba. Eu acho que é o sapato que eu mais uso. Já que a gente tá mostrando sapato. Eu vou mostrar mais um também. Que tá aqui nessa listinha. É o nono produto, se eu não me engano, né? É... Eu acho que é o nono, gente. Que é esse escarpão da Santa Lola. Lindo demais, gente. Eu sou apaixonada por ele. Tá? Ele é um escarpão nude. Não tem muitos detalhes da Santa Lola. Ele veio só... O único defeito que ele veio é um lascadinho no salto. Mas ele foi bem mais barato do que se eu comprasse na loja Santa Lola. Não é uma marca muito barata. Inclusive, esse sapato veio com preço aqui, ó. Tá vendo a etiqueta que eu tirei? Ou de usar mesmo. Acho que é de usar. Eu nem me dei ao trabalho de tirar, gente. Mas eu uso bastante esse escarpão. Só que ele tem outro probleminha também. Como ele... O forro... Tá vendo aqui dentro dele? Isso daqui não é sujeira do meu pé, gente. É aqui a lateral do couro que tá saindo. E aí acaba sujando o meu pé. Então eu gosto de botar aquela meia invisível. Eu coloco pra poder usar ele. Porque se ele estraga até a unha. Então, ó. R$199 foi o preço dele. O preço verdadeiro. Mas se eu não me engano, eu paguei entre R$40 e R$50. Eu já comprei tem bastante tempo, gente. Por isso que eu não lembro. Me perdoe se eu não tô falando o preço de tudo. Como são achadinhos de brechó de uso pessoal. Eu não me... Assim, tem coisas que eu tenho aqui há anos. Por exemplo, essa blazer. Eu acho que eu tenho ele pelo menos há uns sete anos. Eu não vou lembrar preço, gente. Por isso que eu tô mostrando assim. Só pra vocês verem como em brechó e bazar de caridade tem muita coisa legal. Tá bom? O último produto que foi a minha compra mais recente. Eu já gravei vídeo com ela. Que é a minha capa vermelha. Eu amo essa capa. Eu me apaixonei por ela. Eu gosto muito dessas coisas de sobreposição de terceira peça. Que nem, ó. Eu botei um bode. Eu tô com uma calça. E aí eu jogo uma terceira pecinha pra compor o look. E a capa, gente, ela dá muito pra fazer isso. Porque você pode botar uma... Que nem quando eu usei lá no Bazar da Estação. Eu tava cheia de roupa naquele dia. Mas eu tava com um bode branco. Com uma blusa branca pra poder esquentar. Com uma calça jeans. E aí eu joguei a capa por cima. Que é a minha linda capa. Vamos pegar ela aqui pra quem não conhece ainda. Eu comprei lá no Madame Constanza também. Linda, linda, linda. Eu vi, assim, eu tava fazendo, montando os looks. Eu vou vestir aqui pra vocês. Eu tava montando os looks. E aí quando eu vi essa capa, eu me apaixonei. Me apaixonei. E aí eu provei. Eu falei, ai, eu quero. Eu vou levar. Ela foi 45 reais. Mas, gente... Não, essa... É, foi 45. Isso mesmo. Até uma moça brigou comigo porque eu não falei o preço dela naquele dia. Eu não falei porque ela não tá à venda, gente. Ela é minha. Mas às vezes vocês têm curiosidade, né? Desculpa, gente. Olha só que linda, gente. Eu vou colocar umas fotos aí. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deu lá no bazar da estação. Eu tava com ela pra vocês verem o look que eu compus lá. Olha só que... Você coloca a capa, você fica com cara de rica. Achadinhos top, top, top de brechó. Eu tenho muita coisa de brechó, gente. Eu posso fazer vários vídeos desse tipo se vocês gostarem. É... Sempre fazendo de 10 em 10. Daí super achadinhos de brechó. Esses aqui eu acho que são meus favoritos, tá? Mas eu tenho outros que eu gosto muito. Se eu pudesse eleger daqui, de todos esses que estão aqui, o que eu mais uso, com certeza, é a minha bota. Essa daqui. Esse é o achadinho que eu mais uso. E o achadinho que eu mais gosto, sem dúvida, é a minha capa, gente. Não dá pra usar tanto quanto eu uso a bota, porque a gente precisa de um dia mais friozinho pra conseguir usar. Ela é uma peça que marca muito o look. Se você usa, marca bastante, porque é um negócio... Mas eu amo, 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 amo. Mas eu gostei de tudo, gente. Todos esses achadinhos que eu mostrei pra vocês são especiais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixo aqui nos comentários. Me falem que... Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, vestindo... Eu prometi pra vocês que eu ia montar alguns looks com peças do meu guarda-roupa. Eu não esqueci, eu vou fazer, tá bom? Prometo que eu vou fazer. E eu não vou mais fazer o vídeo de inverno, porque, na verdade, eu fui contabilizar. Eu não tenho, acho que, 10 peças de brechó de inverno, assim, que nem essa capa. Eu tenho muita coisa de inverno, mas nem tudo eu comprei em brechó. Bom, gente, é isso, então. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau!